Mas não pode criar uma guerra de blocos, o PT também correr atrás de formar um bloco maior para poder indicar o presidente da Câmara? Mas não é esse o objetivo de indicar o presidente da Câmara. Eu acho que a questão do presidente da Câmara terá que chegar a um entendimento. O ideal é que seja um candidato de consenso, que possa ter o apoio da base aliada, da oposição, dos pequenos e grandes partidos. Isso é o ideal que essa Câmara deverá construir. Agora, isso vai ser mais adiante, não é agora. Esse bloco não foi visando a presidência da Câmara. Esse bloco foi um freio de arrumação para que os partidos aliados não fiquem guerreando uns contra os outros. Como eu estou vendo, pelo menos, nas declarações noticiárias dos jornais. Espaços que cada um ocupa hoje, serem, portanto, invadidos por outros. Um partido querendo o ministério do outro. É, eu acho que isso gera uma confusão que vai primeiro obrigar a presidente Dilma a apartar essas brigas e depois formar o seu governo. A gente quer que ela não tenha briga nenhuma a apartar. Queremos respeito entre os partidos e aí ela possa montar como desejar, como achar necessário ao seu governo, o seu ministério, com a colaboração deste bloco consciente e responsável formado nesta tarde. Os partidos desse bloco, então, vão dividir os ministérios entre si? Nós não vamos dividir, vamos permanecer como nós estamos. Esse é o nosso espaço e a ele queremos respeito. Aí, então, a ministra Dilma entender o que é necessário mexer, o que é necessário mudar, mas encontrando aqui um bloco que não está se atritando, não está guerreando entre si. Essa é a colaboração que nós estamos dando às definições próximas. Então, por que não coloca aí todo mundo? Coloca o PT, aquela proposta do Lula de fazer um grande bloco por todos os partidos? É possível, é possível. O PT poderá conversar conosco e a gente com o PT, por que não? Harmonizando, portanto, o discurso aqui, para que a Previdiva possa ter no seu tabuleiro, na organização do jogo, um quadro coeso, respeitador, transparente, verdadeiro, para que ela possa montar o seu ministério como desejar. Encontrando aqui uma linguagem só de harmonia e de entendimento. Nós não estamos para confronto, nós estamos para ajudar. Até porque nós temos muito mais compromisso com o governo Dilma, que ajudamos ele a gente, do que é o governo Lula, que nós apoiamos já ele.